E aí nerds, cinéforos e tatuados de todos os universos paralelos Fizemos uma pesquisa e você voltou e pediu pra gente fazer vídeos conhecendo o personagem Então esse vídeo de hoje é especialmente pra você, fãs e seguidores do Nerd Tatuado Como não poderia ser diferente, vamos contar a história de T'Challa, o rei de Alcanda Mais conhecido como Pantera Negra Vem com a gente descobrir onde esse cara se encaixa no universo Marvel e qual sua importância Roda a vinheta, meu querido Padawan O Pantera Negra teve a sua primeira aparição na Era de Prata dos Quadrinhos Em 1966, na edição 52 do Quarteto Fantástico Criado por ninguém menos que Stan Lee e Jack Kirby Ele é o primeiro negro super-herói com poderes da história das HQs O personagem e todo o arco dele tem um pano de fundo extremamente político e científico Por isso, nas telonas, ele deve quebrar um pouco o clima cômico normalmente assumido pela Marvel Aquele conhecido fórmula Marvel de ser Preparando o terreno para a Guerra Infinita E trazendo à tona muita tecnologia de Alcanda Como podemos ver em alguns deles do Pantera Negra e também em Guerra Civil Charla nasceu no coração da África, num país fictício chamado Okanda Que surgiu a partir de uma queda do meteoro do tamanho de uma montanha Composto por Vibranium As tribos que viviam no local recebendo a queda do meteoro Eles viram como um presente dos deuses e passaram a protegê-lo Mas a radiação do metal acabou gerando mutações nos integrantes da tribo Que se tornaram violentos e obsessivos Assim surgiu o primeiro Pantera Negra E a linhagem dos Panteras Os protetores do povo de Alcanda Contra esses maus mutantes E protegidos pela dignidade Pantera A imagem da deusa Barster Chaka O pai de Chala, o rei de Alcanda Decide manter o reino escondido do mundo Para proteger o povo e o Vibranium Já que é muito valioso no mercado negro Dessa forma ele envia as crianças de Alcanda Para estudarem em escolas e universidades mais importantes do mundo Ou espaços que vêm em segredo Pequenas porções do metal para custear os seus estudos Não é de se espantar Que enquanto as crianças cresciam e estudavam Alguns compradores iriam descobrir do que o Vibranium é capaz Teve um cara que Vou contar um segredo aqui pra vocês Teve um cara que ganhou um escudo massa da porra E depois deu pra mim Até parece que no último trailer O Chala pedindo pra dar um escudo pra ele Mas guarda esse segredo Fiquem entre a gente, tá? Beleza? And get this man a shield Isso acabou gerando uma certa ganância Em uns contrabandistas Um tal contrabandista chamado Clau Que nos quadrinhos foi responsável pela morte de Chaka Mas vimos que no cinema as coisas acontecem de uma forma diferente A Marvel mudou muita coisa, você sabe disso Os filhos de Wakanda ao retornarem ao reino Como grande cientista desenvolvem tecnologias avançadas Muito à frente do resto do mundo O que ajuda a proteger o reino dos olhos de outras nações Wakanda passa a ser uma terra de convívio harmônico Entre a natureza e alta tecnologia Para se tornar um pantera Chala passou por um ritual secreto Onde ele come uma erva geneticamente modificada Pela ação do vibranium A erva coração Ao se tornar pantera negra Além das habilidades de luta Força, sentido, aguçado Ele adquire todas as experiências e sabedorias Da linhagem dos panteras Apenas alguém com sangue real Pode sobreviver à ingestão dessa erva Para pessoas comuns como eu e você Ela é letal Como nem tudo são flores no reino de Wakanda Não basta ser predecessor do rei morto Chala precisa ser aprovado digno do trono Eu entendi a referência Para aprovar o seu valor Ele deve passar por vários percalços O macaco branco é um deles Um líder tribal descontento com o rumo tecnológico Que Wakanda tomou Inclusive podemos vê-lo no trailer Também teremos Eric Kilmorgen Cuja família foi acusada de traição E exilada por trabalhar para Klaue Esses dois serão aliados contra Chala Só que agora Klaue Que perdeu seu braço em Vingadores A era de Ultron Pelas mãos próprias do Ultron Usa uma arma supersônica Onde antes era seu braço Passando a se tornar o vilão garra sônica Como eu disse antes, nos quadrinhos é o próprio Chala que decepa a mão do Klaue Mas vamos seguir com as pernas no caminho do Pantera Kilmorgen planeja um golpe de estado contra Chala E terá guerra sônica e o macaco branco ao seu lado Além de um traje de vibrando muito parecido com o rei de Wakanda Nas HQs, Chala conta com a ajuda do Quarteto Fantástico para derrotar essa galera do mal Mas no cinema ele também tem seus aliados Sua irmã Sury Que é tão B10 e genial quanto o próprio rei E aparentemente será responsável pelo uniforme repaginado do Pantera Que funciona como um simionte ou um nanotecnologia se ajustando ao corpo dele Será se teremos a ajuda do Tony Stark nessa roupa Ou ele irá aderir a essa tecnologia de Wakanda Ele também vai contar com a ajuda de Everest Royce Uma espécie de diplomata de força especial Ele apareceu em Capitão América Guerra Civil Ao lado de Tony Stark na peleja Além disso, como é tradição, o rei de Wakanda tem suas guardas pessoais As Doras Milaje Um grupo especial de guerreiras treinadas especialmente para salvaguardar a vida do rei de Wakanda Inclusive duas Doras Milaje serão extremamente importantes nessa trama A Okaya e Nakia Mas não vamos dar spoiler pra você, né? E fica por aqui a nossa breve explicação de quem é T'Challa E por que ele é tão importante no universo Marvel Espero que vocês tenham gostado Se inscreve em nosso canal Clique no sininho pra receber as notificações Toda vez que um nerd tatuado trouxer mais uma novidade Nerd pra tatuar em você Até a próxima e que a força esteja com vocês Dêvamos lá Um dos sonhinhos ... Legenda por Sônia Ruberti